Gente, voltei pra gravar a parte 2 do vídeo reorganizando e tirando roupa do meu guarda-roupa Lembra aqui pra vocês que eu gravei dessa parte aqui do guarda-roupa nesse vídeo, vou deixar linkado aqui pra quem perdeu É bem cara de pau voltar, sei lá, um mês depois pra gravar esse vídeo, sim Hoje a gente vai fazer esta outra parte aqui do guarda-roupa Essa parte aqui a gente já fez lá no vídeo, eu vou fazer exatamente esta parte que tá péssima Gente, aqui eu guardo os meus vestidos, casaco, coisas que são... que arrastam assim, né, que tem que ter um espaço maior Então eu fiz esse cantinho justamente pra guardar essas coisas, só que eu tenho muito vestido E assim, às vezes eu nem uso tudo isso de vestido, né Então esse vídeo hoje eu vou gravar pra vocês essa parte 2, que é organizando essa parte do meu guarda-roupa E eu tô aproveitando pra mostrar pra vocês algumas coisinhas de organização Então eu gravei no outro vídeo, eu comprei umas caixas organizadoras, né, pra pôr algumas coisas como biquíni, cachecol E ficou bem bacana conseguir alocar elas aqui no guarda-roupa Vou mostrar um pouquinho pra dar uma revisada antes de começar esse vídeo Aliás, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, tá bom? Pra ficar por dentro das novidades Ative as notificações, agora bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que ficou Uma parte que eu já vou pedir pra vocês ignorar é a dos acessórios Que tá uma zona, ela sempre fica uma zona e eu vou arrumar depois Porém, eu dei aquela bela organizada, né, lembram? Aqui ó, esses puxadores que eu coloquei, ficou ótimo Aí as gavetas, né, eu distribui daquela maneira ainda Opa, querida, fora do lugar Aqui ainda está organizado, graças a Deus Aqui hoje eu só dei um tapinha pra mostrar pra vocês Então aqui ficou as blusinhas mais claras E aqui as escuras, então ainda continua dessa maneira Calças, eu lembro que essa parte de blusas de lã estava aqui Eu tirei, coloquei só calças, saias e shorts Não coube todas aqui Já mostro pra vocês pra onde foi E ali ficou as blusas de lã, né Blusa tipo marinha, blusa de lã, cardigan, enfim Ficou tudo ali em cima, tá? Tá vendo que sobrou até espaço? É ótimo, porque se eu comprar, ainda tem espaço pra colocar E ali que tá meio torto, né, meio bagunçado Ficou algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês O que eu vou fazer, porque eu já até esqueci o que tem em cada uma dessas caixas Pra ser bem sincera, eu sei que essa aqui tem biquíni Mas aquela ali eu não sei o que é Então eu comprei uma etiquetadora, eu vou mostrar pra vocês Ah, deixa eu só terminar de mostrar pra vocês como que ficou essa parte, ó Os blazers, enfim, como vocês sabem, estou de quarentena Então tá tudo super organizado, porque eu nem tô usando essa parte aqui do meu guarda-roupa Ali é onde a gente vai organizar hoje também Eu tenho uma caixa organizadora vazia Aquela ali eu não lembro o que tem, por isso que eu preciso etiquetar E aqui, como vocês estão vendo, ó Eu já etiquetei Que lindo que ficou, gente Fica linda E essa etiquetadora, ela não é tão cara Ela é bem basicona, mas eu acho que super vale a pena Vou mostrar pra vocês Espera lá que eu já mostro Então aqui ficou algumas coisas de papelaria Que na minha gavetona ali não cabia tudo Então coloquei tudo de papelaria aqui Cachecol Aqui ficou tipo cachecol, touca, luva E aqui ficou um pouquinho de eletrônicos Tipo uma caixinha com alguns acessórios eletrônicos básicos Assim, não é muita coisa não, viu, gente É coisa básica mesmo Aqui é intimidade, né, gente Sutiã, pijama, tá Então ficou tudo aqui nessas duas gavetinhas Aqui embaixo, o que eu fiz? Ainda quero fazer Quero comprar mais uma caixa dessa aqui Organizadora Que eu coloco sapatos Ai, ela tá meio zoada Pronto, eu coloco sapatos E aqui eu coloquei alguns sapatos que eu não uso tanto Esse salto aqui que ele é mais verão Que eu não uso tanto Essa sapatilha também eu não uso Ela tá pegando um pouquinho no meu pé Eu acho que eu vou doar ela E aqui ficou alguns shorts e saias, tá Nessa fileira aqui Que não coube lá Então eu preferi manter aqui Mas aí eu dei uma desafogadinha aqui desse lado, ó Aí essa caixinha Eu achei ela tão bonitinha Fiquei com dó de desfazer Ela é pra adereços de cabelo Então tem arquinho, presilha Tem tudo que for de cabelo aqui E lá atrás tem um saquinho Com algumas alças de bolsa Que eu deixei ali pra não jogar fora, né Apesar de eu querer me livrar daquilo Porque eu não uso, né Eu deixei ali E sabe o que eu tô usando agora Pra passar nos móveis em casa? Eu vi esse sif aqui E como o sif é maravilhoso, gente Eu uso o sif pra tudo aqui em casa Eu comprei esse específico Pra limpeza de móveis Aqui que ele fala Que ele tem agentes de limpeza Poder do vinagre E aí aqui ele fala que ele não tem cloro E ele evita mofo Então aqui também mostra, ó Em que você pode aplicar esse sif Pode aplicar também em eletrodomésticos Só que você era com vocês Ele limpa? Limpa Mas eu esperava talvez mais Fui com muita expectativa Porque não é um produto barato Mas fica aí a dica pra vocês Que tão procurando produtos Pra passar em móveis Gente do céu Estou ofegante Eu nem estava correndo Essa é a etiquetadora que eu comprei Chama Dimo Dimo Não sei qual que é a marca Eu comprei ela Lá na Calunga, tá Tem no site online Na loja física Que agora no momento Não tá tendo, né Então tem que ser no site online E ela é super simples de mexer Você só vai girando aqui, ó Na letra que você quer E vai apertando E aí eu já comprei Veio uma fita Mas eu já comprei pra me garantir aí também E aí eu tô etiquetando tudo, gente Tô aqui, ó Tá, tá, tá A casa inteira E aí agora eu vou pegar aquelas caixas ali Escrever o que tem nelas Primeiro eu vou observar Uma eu já sei que tem biquíni Então aí eu venho aqui, ó Escrevo Bi E vai aparecendo aqui, sabe Bi Não tem acento, tá Ela é bem basicona mesmo Mas pelo valor Acho que foi 90, 100 reais Aí eu não vou lembrar, gente, agora Mas pelo valor que ela é Eu achei que valeu a pena, tá Aí tem uma partinha aqui Que você usa pra cortar E aí você gira E corta Aí ela voa Ó, como que fica legal Adorei E aí eu venho aqui E aí já vem com a colinha Então você só destaca E cola Vou pegar agora Lá pra colocar Pra mostrar pra vocês A outra caixa Eu descobri que são necessaire Então eu vou colocar necessaire Agora eu vou escrever Gente, olha que perfeição que ficou Tô bem organizadinha agora Então eu consigo saber o que tem naquelas caixas Porque eu já tinha até me esquecido E agora bora arrumar o restante Aqui já tá tudo pronto Gente, aqui nessa caixa tem coisas de fotografia Vou falar fotografia, mas é tipo Câmera que eu não uso mais Coisas que tem a ver com filmagem Enfim Tem alguns Eu tenho alguns LEDs aqui Que eram pra ter sido colocados nos armários E o Marcene já deu problema Então eu desisti E eles ficaram guardados Só que agora a gente vai Isso é um outro vídeo Que vai vir aqui pro canal Vamos ter que refazer a nossa cozinha É só um spoiler assim, ó Mas eu vou gravar um vlog Contando o que aconteceu O que vai acontecer Quem vai fazer o projeto E quem será o nosso marceneiro Se tudo der certo no final Quero indicar pra vocês o serviço deles Porque todo mundo que eu falei Teve boa experiência com esse marceneiro Mas isso é o problema, gente De fazer Enfim, não vou falar sobre isso nesse vídeo Vou falar no outro Mas não me julguem Já de antemão Assim, esperem esse vídeo sair, tá bom? Volta aqui, foco aqui Outra coisa que tinha lá, gente São arquivos de documentos Que eu deixo nesse arquivinho aqui, ó Comprei também na Calunga Super fácil pra organizar documentos E aí vocês colocam os títulos, né Então comprovantes de pagamento Contrato Viagens Que eu guardo todas as viagens Faculdade Que eu ainda guardo os documentos da minha faculdade Exames médicos Quando eu preciso guardar Notas fiscais E, enfim Declaração de imposto de renda Então eu guardo tudo nesse meu arquivinho Pra ficar bem organizado E fazer muito tempo que eu não fazer uma faxina nele Porque tem coisas, notas fiscais Que às vezes não faz mais sentido guardar Gente, o dia já tá se pondo aí Eu acendi a luz aqui Coloquei as duas caixas aqui Essa caixa aqui Ainda não tenho que colocar ela Por enquanto Porque quando eu estiver arrumando aqui Vai que surge algo Então ela tá vazia E é ótimo Significa que eu tenho pouca coisa Assim, não tenho tanta Como posso dizer? Não tenho tanta tranqueira, sabe? Tudo que eu tenho Tá devidamente no seu lugar Tem a quantidade exata Bom dia, gente Assim, de cara inchada Agora são o quê? Nove e meia da manhã É, aquele dia Eu parei por lá mesmo Não tive mais coragem De mexer aqui no armário Nessa partezinha aqui Que faltou, né? Dos casacos Então, ó O quarto ficou do jeito que tava Tá uma zona O quarto aqui pra lá, ó Tá uma zona E hoje eu decidi Terminar aqui com vocês A ideia aqui é Terminar ali, né? Onde ficam os casacos embaixo E ali em cima também Que tá uma bagunça E aquilo ali me incomoda Porque poderia caber muito mais coisa Só que como tá tudo entuchado Não cabe tanta coisa Então, bora lá Esse casaco aqui Ele é um casaco lindo Mas eu ainda tenho dúvida Assim, se eu usaria ele Sabe? Porque assim Ele é bonito Mas faz uns dois anos Eu acho que eu não uso mais ele Porque eu gosto de casaco Que tampa E ele não tampa Ele fica meio termo Então eu vou deixar ele aqui Por enquanto Até eu decidir o que eu vou fazer com ele E esses aqui O resto que tá ali Eu uso Então eu nem vou tirar Porque realmente Eu uso muito os que estão aqui Bom Aqui foi rápido Porque casaco, gente Eu tenho só o presencial mesmo Todos os que eu uso Então aqui Tava bem arrumado Porque é um local Que eu não ando usando, né? Faz um ano aí Que eu não uso Porque o inverno do ano passado Não foi tão inverno E aí entrou o calor Então aqui foi uma parte Que eu não usei muito Não baguncei Então tava bem organizadinha Agora a gente vai lá pra cima Deixa eu mostrar pra vocês Ó, tá vendo ali? Aqui em cima ficou Ele tem um fundo Bem fundo esse armário Eu vou tirar tudo que tem aqui Olhar o que tem Enfim Fazer uma limpeza Porque está me incomodando Do jeito que está Ó, gente Arrumei ali Parece que tá bagunçado Mas tem algumas coisas Que elas vão sair brevemente Que é aquela sacola ali Que eu acho que aqui tá Mais bagunçando O resto eu coloquei tudo lá, ó Nas caixinhas Vocês estão vendo? Eu etiquetei também Essas caixinhas Então tá tudo etiquetado Aquele é um cooler Que eu ganhei de maçã Da minha make Eu vou deixar ele ali Por enquanto Aqui ficou perfeito Sem defeitos Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou aqui, ó Eu reorganizei, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou essa parte aqui, ó Do meu guarda-roupa Eu reorganizei aqui Algumas coisas Aqui eu deixei só sapatos Esse aqui eu vou colocar aqui dentro Esse sapato aqui Que tá sobrando Vou pôr ele aqui dentro E o que eu fiz? Eu usava esse outro organizador aqui Pra guardar maquiagens Que eu ia pra... Que ia pra sorteio Pra vocês Enfim Eu troquei Coloquei numa caixa X ali Guardei E aí eu peguei pra colocar sapato Porque aqui eu já tinha alguns sapatos Nesse aqui Dá super certo Ocupa muito menos espaço Cabe muito mais sapato Fica organizado, né? E são sapatos que eu não uso Assim, tanto no dia a dia Rasteirinha Essas coisas Então eu sei que tá aqui Então quando eu vou usar Eu lembro, né? E aí aqui eu deixei Algum sapato de salto alto Vou colocar aquele outro aqui também E alguma rasteirinha também Que tiver solta por aí Porque aqui já tá ficando cheio Ali, né? Onde fica meus sapatos Gente, organização finalizada do quarto Impecavelmente no seu lugar Estou muito orgulhosa dessa organização É... Eu vou mostrar agora um triquezinho De como ficou tudo assim Pra vocês entenderem Mas é isso Terminamos Aproveitei também Já fiz uma faxinha aqui Tirei pó Passei um aspirador no chão Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou agora E já pra finalizar Não esqueçam de curtir esse vídeo Tá bom E de deixar nos comentários O que vocês acharam Não esqueçam de assistir a parte 1 Tá? Mas assim Eu só gravei esse vídeo mesmo Pra mostrar pra vocês Como eu organizei A etiquetadora Algumas diquinhas de organização E pra incentivar vocês A aproveitar aí Essa quarentena Pra colocar as coisas no lugar Eu sei que tá complicado A gente acaba Meio que procrastinando, né? Porque parece que O tempo não passa Parece que a gente tá parado no tempo Um super beijo E até mais E até mais